Bem-vindos a seus episódios, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tadoregem. Hoje estamos aqui por um vídeo em que eu estou mais uma vez em Passos de Ferreira. Vou vir aqui muitas vezes. Hoje vamos para um evento super conhecido, Passos de Ferreira. Samarão de Estão, se todos vocês conhecem. Provavelmente, quando as vídeos saíram, já viram uns 500 vídeos disto. Mas, ainda assim, nós vamos gravar. E eu vou gravar. Estamos aqui com o Tassel, o Beta Taco Fiesta. E os 289 também estão por cá com... Com nada. Com nada. Com a pé. E agora há de chegar aí o Rui. Não sei se o Rui caga aquele bem, mas já vamos descobrir. Daqui a bocadinho, vamos até essa manutenção, super nos carros baixos e estacionar estas banheiras altas à porta. Estão vazinhas, meninas. Vambora, vamos até lá. Que tristeza, agora já vão estar lá dois carros altos. Já não podemos ir lá para dentro. Iamos entrar, já não vamos entrar. Fibers! Carbon Fibers! Carbon Fibers! Carbon Fibers! Eu quero um irmão, quero que seja assim. Mano, só que eu tenho sete. Aí está um facto de vocês não sabiam sobre mim, eu tenho sete irmão. Mas nenhum é assim. Pufinho, tem família. E o meu Matheus. É um suvarô, mano, tem que estar sujo. Não lembro. Casos. Olha o nosso, bem depressa pela estrada. Nós estamos a chegar. Samarone Stenso diz. Subi! Já sou-vos! Tchau! E claramente já estamos aqui, não é? Na sessão, na zona de evento. Espetáculo. Aqui está sombrinha, está bastante agradável. Mas estacionar aqui vai ser, impossível. Mas pronto, cá estamos nós, já vamos dar uma vista de olhos no que é que anda aí Tchau! Já tinha vistas de carro, mas não com o estalarão ainda Grande cena, vamos embora Olhinho! Isto é que é uma cidade que sabe acolher um evento, queres Em vez de me ter criado problemas, olha Uma zona destas toda enfeitada, tudo bonito Toda a gente tranquila, sem stress, com poliças, com nada Passos de Ferreira, propso Gostarinho assim Chá Azuz, nojetazão, mano Tchau Jesus, encorrado, mano Qualidade Tchau Mas fuz Mas fuz Mas fuz O que é isso? V. I. P. As it gets 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 V. I. I. P. As it gets V. I. P. As it gets V. P. As it gets V. As it gets V. P. 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 As it gets